Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma mandioca ou uma macaxeira, não sei como vocês falam aí no lugar que vocês moram Deliciosa pra churrasco, a gente fala que é pra churrasco, mas dá pra comer qualquer hora, tanto faz com arroz, com feijão, no almoço, no jantar Deliciosa! Bora lá aprender? Bora! Então solta a vinheta! A primeira coisa, viemos aqui pro fogão, já liguei aqui o fogo com essa frigideira e vou vir com azeite Gente! Aqui eu tenho umas 3 colheres de sopa de azeite Tem macaxeira, tem mandioca, tem aipina, sua casa não deixa de fazer essa receita não, né mãe? Porque é deliciosa, é muito boa Aqui eu tenho uma colher de manteiga, ó É do balacobaco, né mãe? Eu ia falar, Bira? Eu ia falar do balacobaco! É maravilhosa mesmo, ó Vamos aproveitar aqui, né? Quando você mistura assim, ó, fica mais gostoso ainda, né? Hum, dá um sabor, um sabor delicioso, né Rafa? Estamos aqui misturando, já percebi que já tá começando a esquentar, já começou a dar uma fritadinha, né Bira? Já Eu tenho aqui, ó, meia cebola, que a gente vai colocar aqui, ó Meia cebola, vamos misturar bem aqui E esse cheirinho, né Bira? Ai, ai, ai E aqui eu tenho 3 dentes de alho ralados A cebola também foi ralada Se vocês não tiverem ralador, tenta picar o mais que puder Ou então bater no liquidificador, triturar, sabe? Fica melhor Pra quem não gosta de pegar algum pedaço de cebola Nós não liga, né Bira? Nós gostamos, ó Vamos deixar aqui, dar uma fritadinha assim, ó E enquanto vai fritando, eu vou vim, ó Eu tenho aqui orégano e deixa fritar, ó Vamos colocar aqui orégano Porque eu tô de volta no orégano, né Bira? Tá Vamos vim também, aqui, ó Uma pimentinha calabresa A gente fala assim, ah, é pra... Pra você faz pro churrasco Mas você faz, ó, você come qualquer hora Porque o negócio é bom, ó, né? Vamos dar uma mexida Vou vim aqui com páprica, ó Que eu amo Vamos colocar aqui pra dar uma corzinha E o cheiro que já tá aqui, hein, mãe? Hummm, que bom demais, né Bira? Ó, então fica aí que vocês vão ver que delícia de receita Ó, eu vou colocar também açafrão, ó Porque eu amo Lembrando que vocês põem os temperinhos aí que vocês gostam, né? É... Vamos misturar bem, ó Vou vim também com a pimentinha, peraí Uma pimentinha aqui do reino, ó Olha só, só isso aqui E jogar nossa mandioca, nossa macaxeira Já ia fazer o maior sucesso, não é Bira? Já Ó, vamos deixar aqui dar uma pitadinha assim E vamos dar uma mexidinha, ó Já tá quase assim no ponto que eu quero, ó Vamos mexer O cheiro tá aqui, né Bira? Com esses temperos, tudo, né? Tá exalando, olha que beleza, né mãe? É, que nem o Bira que gosta de pimenta inteira, né Bira? Olha, jogar aqui também, Bira? Hummm Nossa, bom demais, ó Vamos misturando bem, ó Gente, facinho de fazer Muda a cara da mandioca, não é verdade? Muda Muda, ó Vou vim aqui com uma caixinha de creme de leite Vamos colocar aqui essa caixinha de creme de leite Olha só Gente, só melhora Interessante, né? Só melhora Mas eu falo assim, se você não quisesse colocar creme de leite Só, já tava bom demais Vamos aqui, ó Dar uma misturada bem, ó Misturei bem aqui, ó Enquanto dá uma fervidinha Que começa a ferver Eu vou mostrar um negócio pra vocês, ó Vou até baixar o fogo pra falar com vocês, ó Aqui eu tenho a mandioca que eu cozinhei E cortei tudo picadinha assim, ó Ela tá bem amarela Ela já era amarelinha Mas eu coloquei uma pitadinha de... Páprica Páprica, né? Pra cozinhar E cozinhei com sal, ó Então ela já tá aqui prontinha Vou erguer o fogo aqui de novo Pra continuar, ó Já começou a dar uma fervida, ó Tá vendo? Virou um creme, parece, né mãe? É, aqui eu tenho mais ou menos umas três fatias de queijo Mussarela Só melhora, né? Eu até baixei o fogo aqui, ó Vou vir aqui, ó Com uma pitadinha pequenininha assim, ó De sal Porque eu... A mandioca você cozinhou com sal, mãe? Cozinhei com sal A mandioca eu cozinhei com sal Vou erguer aqui o fogo e já vou dar uma mexida Já derreteu o nosso queijo Olha só que maravilha, Bira, que está aqui Demais Agora eu vou vir com a mandioca, ó Muita calma nessa hora, né Bira? Sim Gente, está dando água na boca Olha só que maravilha Eu vou abaixar um pouquinho o fogo aqui pra mexer Nossa, agora é só misturar, né mãe? Agora fala pra mim É do churrasco? Diz pra mim Gente, você olha Misturar, bem misturadinho aqui, ó Olha que delícia, né? Ainda vai um tchanzinho aqui, né mãe? Aham, Bira, Bira Você tem que entregar, né Bira? Tem Ó, vamos ajeitar aqui, ó, bem bonitinho, ó Olha só, aumentar o fogo de novo E vou vir, ó, pode ser salsinha, cebolinha Aí você fica à vontade, ó Aí a gente vai vir, ó Espalhando É, olha só que maravilha, Bira Que bonito, hein? Bonito e gostoso, né Bira? Demais Ó Vou agora desligar E vamos passar pra bancada Agora é só comer a nossa mandioca deliciosa, né Bira? Olha só Gente Isso tá dando água na boca, olha Que maravilha, hein? Tá calma nessa hora, né Bira? Hum, cheirinho, nossa, tá Top demais, né mãe? Verdade Comer, comer E agora, ó O queijo Vamos aí, Bira Passa pra cá Fala aí Nossa Hum Que sabor Muito bom, hein mãe? Dá vontade de ficar aqui, ó Assim, ó Gente, delicioso Essa é a palavra Pra quem gosta de mandioca Fazer uma mandioca assim Nossa, né? Demais Fica bom demais Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Dá joinha Like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra gente entender Que vocês estão gostando Das nossas receitas Beijo Meus lindos Minhas lindas Amo vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau